Chega de usar centenas de aplicativos, isso só deixa sua loja mais pesada e ajudar em vendas que é bom nada. Vou te mostrar agora um aplicativo que vai te fazer começar a realmente ter lucro de verdade no mercado e com certeza recuperar muitas vendas que estão na mesa. Fala gurizada, Rafa Nascimento na área e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um aplicativo que é um divisor de águas. Esse aplicativo tem sido divisor de águas para diversos alunos que começaram a utilizar e eu não poderia deixar ele de fora aqui da nossa lista do canal. Eu quero te mostrar realmente um aplicativo onde você vai ter um custo-benefício muito bom, não vai pesar sua loja e pelo contrário vai trazer muitas vendas. Isso mesmo, esse aplicativo vai te ajudar a vender mais e além disso vai te ajudar a realmente ter lucro. Eu tive diversos alunos que antes de ter esse aplicativo não lucravam e depois que começaram a utilizar, começaram a lucrar. Então nesse vídeo basicamente você vai entender o passo a passo para que você possa utilizar uma ferramenta que realmente vai te trazer aí vendas e também é claro lucro, certo? E antes de começar esse vídeo eu tenho que te pedir para que você deixe o like, que se inscreva no canal e também comenta aqui embaixo se você já usa esse aplicativo ou não, certo? Comenta aqui embaixo no final do vídeo, já utilizava ou não utilizava, vou começar a utilizar para me saber aí se a dica foi boa e se ela foi valiosa, certo? Sem enrolação, bora para a tela do nosso computador para a gente ver que aplicativo é esse. Se liga só gente, já estou aqui na tela do computador e basicamente eu abri o aplicativo, certo? Aqui eu até abri o aplicativo para mostrar para vocês o que aparece. Essa ferramenta é um aplicativo que vai estar integrada na sua loja, seja a sua loja na Shopify ou no Venshop e você consegue automaticamente fazer uma administração de tudo o que acontece. Lembra o seguinte, você tem uma loja virtual, mas acima de tudo isso é um negócio e negócios precisam de gestão. Então aqui você consegue ver basicamente o que realmente teve de vendas pagas, o que realmente teve de boleto, de tudo basicamente e é claro ver o seu lucro. Por exemplo aqui, nesse dia eu estou vendo aqui uma operação nossa, a gente teve R$4.000 em vendas pagas, teve R$6.000 em vendas geradas e cerca de R$900 de lucro com 22% de margem de lucro. Hoje se eu te perguntar quantos por cento de lucro você está tendo, você sabe? Ou melhor, qual que é a sua taxa de conversão de boleto? Ou melhor ainda, qual que é a sua taxa de pedidos pagos versus pedidos pendentes? Você não sabe, então isso são informações que são muito importantes. Tem pessoas que às vezes estão vendendo demais, mas são boletos e boletos não pagos são igual a prejuízo. Então aqui eu vou te mostrar como melhorar isso também, tá? Então essa ferramenta já começa por aqui, por essa dashboard aqui, onde você consegue ver boleto pago, boleto pendente, que nem aqui nesse dia eu tenho oito boletos que eu posso buscar recuperação ainda. Pix pago, cartão aprovado, tudo. Eu consigo ver aqui, inclusive, o meu ROAS, mais ou menos como é que está o meu ROE ali, o meu CPA mais ou menos, quanto que foi usado em Facebook, tudo, tá gente? Tudo aqui. Imposto, quanto que eu estou pagando de imposto nesse dia, tudo você consegue cadastrar aqui, certo? De forma simples. Aqui abaixo eu consigo ver as vendas e o mais legal, tá gente? Eu não vou descer porque senão vai aparecer aqui abaixo alguns produtos, tá? Então eu não vou descer para não revelar produto. Mas uma coisa que eu acho muito legal nessa ferramenta é que ela aparece aqui em cima, ó. Boletos vencidos, boletos pendentes, carrinhos e também mostra uma coisa que é muito legal. Rastreio. Aqui você consegue ver o que está em atenção, o que está para retirada. Então, por exemplo, atenção, deve ser algum produto que teve algum problema durante a entrega. Retirada. É alguma coisa que está nos correios esperando retirada. Então como é que você vai controlar isso numa vazão de produtos? Aqui você consegue controlar e informar o seu cliente. Porque você vai lá e fala, oi fulano, tudo bem? Então, na verdade, o seu produto, ele está nos correios aguardando retirada para a entrega, porque não foi entregue. Você consegue ir lá e retirar? Automaticamente a pessoa vai lá e retira. Atenção. Atenção geralmente é o cliente que não estava em casa. Aí você liga lá e fala, o fulano, então, os correios tentaram entregar o seu produto hoje, mas não tinha ninguém em casa. Você consegue ficar em casa, cuidar para amanhã, ter alguém para receber? Então você já evita transtornos com o cliente através aqui do rastreio, tá? Sem contar que aqui na aba de rastreios existe uma dashboard onde você consegue monitorar isso, tá? Eu não vou abrir, gente, porque senão vai aparecer produtos aqui e eu não quero evitar mais cópias. Mas, basicamente, aqui você vai conseguir ver os rastreios certinhos. Por exemplo, quais produtos estão com taxa para ser paga, por exemplo, agora com essa onda de taxas. Quais produtos que já estão entregues, quais produtos que estão em andamento. Você consegue fazer um controle por ali. Tem gente que faz isso manual, via planilha. É tipo assim, é pré-histórico, pré-histórico... Pré-histórico? Pré-histórico? Acho que é pré-histórico que chama, eu não sei como é que se chama. Mas, cara, é coisa da caverna, é coisa da caverna fazer isso. Tá na hora de você se atualizar aí. E existem aplicativos que fazem isso. E fica até uma dica aqui pra você, ó. Sempre que você for fazer algo operacional, lembra que existe, provavelmente, alguma ferramenta que faça isso de forma automatizável. Bota isso na cabeça. Inclusive, aqui tem uma coisa chamada mensagens, WhatsApp, ó. Se eu for aqui em automação, ó. Eu consigo ver que a gente tem uma automação criada para mensagens de WhatsApp. Ou seja, essa ferramenta, você consegue fazer gestão financeira, controle de pedidos, e ainda conseguir fazer disparos, automação pelo WhatsApp, recuperação pelo WhatsApp. Olha que legal, você consegue vir aqui, ó, gente. E justamente fazer o quê? Fazer várias sequências para que o seu cliente receba essas informações. Inclusive, se você quiser, se você quiser, ó, se você quiser receber as mensagens padrões que nós gostamos de utilizar para cada recuperação, eu vou deixar aqui abaixo um link, aqui abaixo tem um link de mensagens bônus. Então, clica ali que você vai receber o nosso PDF com as mensagens padrões que a gente gosta de utilizar, para que você possa também receber isso e utilizar essas mensagens padrões, tá? Mas uma coisa que é legal é você também ir testando e ir entendendo o que pode melhorar para você. Uma coisa que a gente começou a fazer é enviar áudio, enviar áudio aqui, ó. Recuperação de Pix vai um áudio. Recuperação de Pix vai uma chave do CNPJ. Então, tudo está aqui. Por exemplo, o cliente emitiu um boleto, automaticamente, dentro de um minuto, ele já recebe uma mensagem no WhatsApp para recuperação desse boleto. Ah, o cliente, ele, por exemplo, emitiu um Pix, automaticamente, dentro de um minuto, ele recebe já uma mensagem. E dentro de dois minutos, ele recebe um áudio. Então, ele recebe uma mensagem, logo depois, um áudio informando sobre o Pix. Então, tem várias coisas aqui que você consegue, justamente, tá? Trazer para essa automação, para que assim o seu cliente já seja atingido logo enquanto ele ainda está quente, quando ainda é algo novo para ele, tá? Então, isso é um ponto importante. Muita gente não consegue uma conversão alta de boletos, por quê? Porque, às vezes, manda mensagem depois de dias para o cliente. E o ideal é você mandar quando o cliente está quente, naquele momento que ele acabou de comprar, que ele está na euforia, para ele pegar e pagar aquele boleto, ou então, para ele pegar e pagar aquele Pix, tudo mais. Uma coisa que é legal é que a gente cria até automação, ó. Você consegue criar automação para rastreio. Então, tipo, ó, quando tem algum produto para ser tirado nos correios, objeto postado. Então, você não precisa, necessariamente, na hora que você vê lá que tem atenção, colocar isso. Você já consegue programar isso aqui dentro, tá? Então, isso ajuda demais mesmo. E é aqui que está o lucro que eu falei, gente. Se você faz uns disparos para carrinho abandonado, por exemplo, o cliente abandonou o carrinho, você já dispara um áudio, dispara uma foto do produto, dispara uma mensagem legal. O seu cliente que abandonou o carrinho, ganhou um cupom de desconto ali na mensagem, ele vai lá e compra. Então, é aí onde vários alunos estão conseguindo ter uma margem muito alta. Justamente porque eles acabam fazendo a recuperação de carrinhos que eles não faziam, começam a ter uma melhor taxa de conversão de boleto e, com isso, o lucro vai aumentando. E uma coisa que você tem que ter em mente é, boleto é lucro, boleto é lucro, tá? Boleto é emitido, por mais que você ache que, às vezes, é uma venda perdida, não. O boleto é o que vai trazer o seu margem de lucro lá em cima, tá? Em alguns dias. Então, fique atento. Tu viu aquele lucro de 22%? Viu quantos boletos foram pagos no início do vídeo que eu mostrei? Então, fique atento a isso, porque boleto é lucro, tá? E sobre essa ferramenta, tá, gente? Como que funciona ela? Eu vou abrir aqui. O nome da ferramenta é Único Drop. Algumas pessoas já utilizam, outras eu sei que não fazem ideia que ela existe. Mas aqui, ó, existe todos os pontos. Dashboard financeiro, WhatsApp, rastreio, até mesmo e-mails inteligentes, integrações com toda a plataforma. Mas é um aplicativo set em um, basicamente, tá? Você consegue integrar em todas as plataformas, hoje em dia, do mercado a própria Único Drop, pra que você consiga fazer a gestão da sua loja. Certo? Uma coisa que é legal é que, Rafa, como é que eu faço a integração do aplicativo? Como é que eu faço isso e tudo mais? Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo mostrando como integrar o aplicativo. Comenta aqui que eu faço um vídeo mostrando o passo a passo mesmo, integrando e tudo mais. Como que funciona a questão de preço, tá? Preços. Essa ferramenta completa, você ganha 7 dias grátis pra você testar ela, mas você tem um custo mensal de R$99 por mês, pra ter acesso a tudo isso. Cara, é muita coisa por R$99. Inclusive, eu consegui um cupom, vou deixar o link aqui abaixo, utilizando o nosso link, utilizando o cupom Nascimento20, você ganha 20% de desconto no seu primeiro mês. Então, você vai pagar cerca de R$79,00 mais ou menos ali, o seu primeiro mês de mensalidade. E eu tenho certeza que no primeiro mês, você já vai conseguir aí tirar bastante coisa das suas costas, automatizar muita coisa, e esse R$79,00 aí vai ser lucro pra você. Perfeito? Então, já vou deixar aqui abaixo pra você saber, certo? Aqui tem todas as informações que tem. Fora questões de relatório, gente. Aqui tem relatório. Em relatório, você consegue ver a tua taxa de conversão de boleto, os KPIs. Mas tem muita coisa aqui legal, que eu vou acabar evitando abrir, porque eu sei que vai começar a mostrar um monte de coisa que a gente não pode mostrar nessa operação aqui ainda. Show? Então, se você gostou desse vídeo, se você curtiu essa ferramenta, comenta aqui embaixo, eu gostei, não gostei, Rafa, já conhecia, não conhecia, vou começar a usar. E vale lembrar, essa ferramenta, ela é, tanto pra quem tá começando, quanto pra quem já fatura. Não tem o momento certo de utilizar. O quanto antes você puder utilizar essa ferramenta, melhor é. Porque você vai ter uma gestão do seu negócio. Lembra disso. Você não tem uma lojinha de dropshipping, não. Você tem um negócio, tá? E negócios precisam de gestão. E essa ferramenta vai te ajudar muito nisso. Perfeito? Tamo junto demais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, já deixa o like se você curtiu muito. Compartilha com aquele seu amigo que precisa conhecer essa ferramenta, precisa aproveitar isso também. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal, hein? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!